Pra ficar rico no Forza Horizon 3 e no Forza Motorsport, link na descrição. Galera, antes do vídeo começar, mano, gostaria que você se inscrevesse no canal, que desse aquele like maroto e que ativasse o sininho, mano, pra você não perder nada aqui do conteúdo Microsoft. Se já se inscreveu, mano, se já deu like, vambora pro vídeo, né, rapaziada? Fala, galera, Microsoft na área, mano, nos trazendo pra vocês mais um vídeo aqui de carros abandonados, mano. Eu acho que é o terceiro episódio, se eu não me engano. Então já para tudo que você tá fazendo, se inscreva no canal, mano, e mete aquele dedão no like maroto pra fortalecer o corre, demorou? Mano, lembrando a vocês que essa série de carros abandonados é uma série de ficção, beleza? Ela não se encontra realmente, esses carros que a gente faz, mas a gente faz essa série aqui com o maior carinho do mundo pra vocês, então eu espero que vocês gostem, beleza? Deixa aquele dedão, se inscreve no canal se não for e partiu pro vídeo, mano. É nóis! É, rapaziada, mano do céu, ó, tô aqui, rapaz, bichão ficou pronto, e hoje eu vou testar a naveira, tiozão, se liga. Cê é doido, no último episódio eu peguei o bichão, mano, e na oficina o seu João lá falou que já tinha ficado pronto, fui lá buscar ele hoje, nem dei acelerada, mano, nem dei acelerada, vou entrar dentro dele aqui agora, vou dar aquela acelerada, ficou idêntico ao do Toreza. Deixei o Skyline lá, tá ligado? Porque, mano, infelizmente eu sou um só, não tem como eu dirigir dois carros ao mesmo tempo, tá ligado, mano? Mas o bichão ficou zangado. Deixa eu entrar dentro dele aqui, Rapidex. Nossa, mano, olha que interior bonito, véi. Cê é louco, Dodge Charge RT 69, bagunceira, o motosão tá estralando, se liga, ó. Eita, mano. E, velho, eu vou sair mais tarde hoje de casa e eu já tenho um mapa de um abandonado hoje, mano. Só que eu tenho que passar na casa de um camarada meu, que eu falei que eu põe ele pra ele ir comigo, tá ligado? Deixa eu só dar uma olhada aqui, que eu não quero bater meu carro hoje, né, tiozão, se liga. Vou dar uma puxada nele agora aqui, ó. Mano, o V8 tá gritando, hein. Cê é doido. O camarada meu é meio riquinho, tá ligado? O camarada que vai comigo hoje no rolê, ele é meio rico, meio mentira besta, tá ligado? Todo ano, é amigo meu de milidade, milidade, mano, milidade que é amigo meu. Aí eu vou chamar ele, falei com ele que eu pego esses abandonados. Ele falou, é mesmo, mas qualquer dia desse ele me convida. Eu falei, demorou. Aí eu vou passar aqui na casa dele, moro aqui pertinho de casa, ó. Se liga. Aí eu já tô indo aqui, já buscar ele aqui. Nossa, mano, essa chuva eu não sei nem se ele vai animar, hein. Ele deve tá animado, ele tava doido. Olha ali o carro dele ali, ó. O cara é magnata, tiozão, cheio da nota, ó. É de IBM. Coleco, dão. É isso aí, Michael, o que é boa, mano? Como é que tá, mano? Só no suavão mesmo? Nossa, suavão, tô de ressaque aqui, mas tá tranquilo, pô. Essaqueiro, mano. Eita, não é que ela tô muito novinha ontem? Nossa, ontem eu quase quebrei a perna. É doido. Mano, bora lá então, buscar o carro comigo? Bora lá, Michael. Vambora, eu vou na frente aqui, tu vem vindo aí, hein. Tranquilo, tá no rádio, né? Tô no rádio, tô no rádio. Vambora. Nossa, mano. E aí, mas e aí, conta aí como é que foi o rolê ontem. Nossa, o rolê foi muito louco ontem. Eu tava lá no bairro da G7 lá. Aí, fui conhecer um cara que tinha uma Ferrari lá, daquele modelo EFS. Nossa. Top de linha? Top de linha. Pera que o cara, tipo assim, eu tenho uma BMW, o cara tem uma Ferrari. Aí o cara tem uma condição financeira de vida muito melhor que a minha, né? Aí, qual que era o nome do cara? Eu acho que era G, mano. O cara chama ele de G lá no bairro da G7 lá. E as novinhas? O cara tem que lotar o carro. Não, o cara rebaixou a Ferrari de tanto novinho que ele colocou. Ele colocou sete novinhas no banco de trás e... Você é louco, cajueiro. É novinha de com força, meu irmão. Nossa senhora. Então, pra tu ver. Nossa senhora, top demais. Mano, deixa eu te contar a parada do carro abandonado aqui. O carro abandonado que nós vamos pegar hoje, racudão. Ele vai tá lá. Eu peguei o mapa lá na oficina do senhor João. O camarada falou que ele tá lá naquela parada dos abandonados. Ou dos abandonados, não. Ó, parada dos abandonados. Lá naquela construção, mano. Que os camarada deixou de lado. Lá no outback, sabe onde é que é? Conheço. Só que tá chovendo, eu tô com medo de acelerar. Como é que tá essa BMW aí? Dá pra dar uma acelerada? Dá pra dar uma acelerada. Pode acelerar isso. Vamos só sair desse engarrafamento meio doido aqui. E vambora, vambora. Vamos dar uma esticada boa. Quantos quilômetros por hora? É que eu não dei esticada nesse dojão ainda, mano. É muito difícil. Cadê meu nada, hein? É o que? É tração traseira? Esse aqui é traseirão. Traseirão mesmo, cabuloso. Ó. Ah, desde quando eu bati o meu gol, eu não ando mais com tração traseira. É só 4x4? Então... Mas você pediu o seu jão pra botar tração integral nisso aí? Eu não quero, né? Coloquei tração. É, tudo. É doido. Ó, o rádio tá falhando. O rádio tá dando umas falhadas aí, mano. Tranquilo. Ó, top demais. Vambora, ó. Depois que passar a curva, nós dois dá uma acelerada aí. Eu quero ver o top speed dessa joia aí. Demorou? Será que ganhou do dojão? Que é depois do final. Só vamos. Só vamos? Um, dois, três e... Vai! Cuidado aí, mano. Tá chovendo, hein? Pra não bater. Eita. Quilo só. Quantos quilômetros por hora aí, já? É 250. Depois que eu coloco 4x4, ele perde a velocidade final. Velocidade final. Eita, mano. Aqui tá. Aqui vai embora, hein? Se eu... Aqui só tem quarta marcha, mas... 294. Se eu apertar, filho, vai mais, ó. Eu vou... 270, cara. 270? Legal. Nossa, ó. Vou acelerar no máximo do talo aqui, do talo. Deixa eu ver se quanto que dá aqui, ó. 340 já deu, tio. Você é louco. Ó. Isso de quarta, hein? Tá na relação... Tá original, ó. Ó, racudão. Original. O meu ainda tá mexido. O seu já foi mexido, né? Aqui tá original. 351, tiozão, ó. Nossa, mano. Tem quarta marcha aqui pro restante da vida, tiozão. Olha. Não, isso tem que voltar na sexta ainda. Na sexta? Aqui é só de quarta marcha. Ó. 363. Eu não vou mais não, porque eu tô com medo, tá ligado? Deu me acidentar aqui. Por causa da chuva também. É, tá chovendo, mano. Ô, mano... Tá bom que eu potei meu gol, esse jeito? É mesmo, você falou, velho. Você falou. Você tá chegando aqui? Vou esperar o C, mano. Tô chegando já. Eu acho que a parada é mais ou menos nessa quebrada aqui, ó. Eu não tô... Eu acho que vai um pouco mais pra frente. Você sabe, mais ou menos? Você tá... Você tem GPS aí, não tem? Não, eu tenho. Eu acho que eu tenho mais ou menos a... Acho que é o cabar, né? É o cabar. Aonde que entra na construção abandonada aí? Eu vou dar uma olhada aqui, ó. Só seguindo aqui, ó. Não tem carro pela direita? De vez em quando tem. É só passar no modo. Nossa, mano. Passa no meio, quer dizer. Tá todo mundo andando devagarzinho com a da chuva, mano? Que toró é esse, velho? Eu acho que pela esquerda. É um túnel que acho que deixa no camarão. É um túnel, mano? O pessoal bateu aqui. Eita. Vamos embora. Vamos ver se a gente acha. Então, se não me engano, tu não acha que é aqui embaixo. Tem que fazer o retorno aqui pra esquerda. Vamos fazer o retorno. Que isso, mano, ó. Vai sujar o carro um pouco. Vai sujar? Depois vai precisar dar um pouco. É, passa no seu Zé lá. Eu acho que eu perdi você. Pera aí. Entendeu? Perdi. Aqui, ó. Ah, tô te vendo, tô te vendo. Vai embora. Nossa, mano. Que lugar da hora, hein, velho. Se a gente pegar pra fazer uns drift aqui, hein, mano? Tá fazendo uns drift. Eu acho que, ó. Aqui, eu encontrei o carro. Opa. É um camaro. É um camaro, mano. Nossa, velho. Olha, se liga, mano. Como é que o carro tá, mano? Pera aí. Deixa eu sair do carro aqui. Pera aí. Deixa eu sair do carro aqui. Nossa, mano. Olha, velho. Como é que o carro tá. Nossa, tá chovendo, mano. Nossa, o carro... Velho, o carro... Nossa, velho. Vou meter meu pé nessa água aqui, velho. Que cê é doido. Que dó, mano. Como é que esse carro veio parar aqui, meu irmão? Olha. Parece que é um carro de filme. Parece que foi usado em algum filme como dublê. Não, parece demais aqui, cara. O carro do Transformers, tá ligado? Do primeiro filme. Parece, hein, mano. Deixa eu baixar aqui, velho. Olha, mano, os detalhes. Que isso, mano. Olha. Ai, deixa eu passar aqui. Ai. Ó, tá. Ele tá sem placa, tá sem nada. Tá sem nada, mano. Mas tá bem destruído mesmo, né, velho? Olha. Olha a impressão minha. Olha a lanterna dele ligou sozinho. Meu irmão, eu tô achando que é o carro do Transformers mesmo. Se liga. Eu também acho. Olha, mano. A luz dele ligou sozinho, meu irmão. Caramba. Eita, velho. Sei não, hein. Será que é o Babubi, mano, que tá aqui, velho? Será? Uai, tá esquisito. Ô, ô, li... Ô, o... Ô, o Hakudão, liga pro... Pro... Pro guincho aí, mano. Vamos pegar esse carro aqui e levar pro seu jão, mano. Liga pro guincho aí. Eu vou dar uma ligada aqui, então. Diga aí. Já dou um corte. Caio, já dá um TP pra concessionária. O guincho não acendeu, eu dei uma ligada pro WhatsApp dele, por causa que ele falou que o telefone dele tá sem linha. Aí tá pro segundo chip lá, tá com plano. Não, o Hakudão já saiu daqui, já, pô. É, mano. É, eu falei, dá um TP. Eu falei, liga aí. Aí eu falei, dá um corte, Caio, dá um TP. Eu falei. Na hora que eu pedi você pra ligar, eu pedi o Caio pra dar um corte. Mas ficou bom. Mas se você tivesse me falado que você ia inventar, Ah, eu tinha esperado, não foi. É, então. É. Não foi. Show de bola. No, o Hakudão, o guincho foi rápido, né, mano? Foi, Michael. Que isso? Depois faço contato desse guincho aí, porque o guincho que eu tenho contato é diferente. É, o guincho é express, né, tiozão? Cê é louco. Mano, essa BMW sua tá top, hein, velho. Então. Nossa, tá zangada. Será que faz drift? Não faz drift. Faz, não? Aqui não faz drift. Ah. 4x4 não faz drift. Ah, que pena. Mas é aqui, bora ali em cima ali, bora ali em cima, que eu quero ver essa construção aqui. Pera aí, deixa eu entrar dentro do carro aqui. Nossa, quase que cê deu ré em mim, mano. Pera aí. Ó. Vambora. Deixa eu dar uma treinada aqui. Mano, eu gostei desse lugar aqui pra gente fazer uns drift, hein, velho. Dá, vou pegar um Nissan aqui, 350, comprar uma grana aí. Ah, mano. Cê é cheio da nota. Cê comprou o 350Z aí, cê é dois palitos. Ó. Se liga, deixa eu ver. Não tem nada. A berna do leilão. É. Mano, eu tô... Eu mal posso esperar aquele Camaro ficar pronto, hein, velho. Cê é louco. Será que ele é o Baboubi mesmo? É, eu imagino se for. É, já perguntou? Até porque cê tá com o bolo de salvo. Até porque cê tá com o bolo de robô aí. É isso aí, galerinha. A gente vai ficando por aqui nessa. Eu espero muito que vocês tenham gostado, beleza? Quem participou desse vídeo foi o Caio, o Rakudão. E, mano, se vocês querem mais carros abandonados, não se esqueçam de deixar aquele likezão. E tamo junto, rapaziada. Manda um salve aí pra rapaziada, Rakudão e Caio. Tamo junto, rapaziada. Um forte abraço pra vocês e... Falou! Tchau, tchau.